Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje fiz um vestido, um dos meus favoritos com decote BHG. Eu sei, tem 500 vestidos desse aqui no canal, mas esse tem um pequeno detalhe, uma pequena diferença. Então se você já fez todos os 500 que tem aqui nesse canal, esse aqui você vai gostar de fazer também porque ele ficou muito lindo. Tô apaixonada, eu sempre falo isso. Então se vocês querem aprender a fazer esse dress, antes deixem o meu like aqui embaixo que não custa nada, é de grátis, eu juro. Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito para chegarmos a 50 mil inscritos e me siga no Instagram. Agora sim, bora pro DIY. E primeiro vamos precisar da largura do decote, só aqui da parte da frente. Eu vou deixar o meu com 40 centímetros, ou seja, ele vai pegar aqui, ó, do meio do sovaco até o outro, vai ficar com 40 centímetros então. Depois a distância do decote ao busto, que é daqui onde eu acabei de medir, até o meio do busto. Aqui, ó, o meu está dando 8 centímetros de distância. Agora a largura do busto, também só da frente do busto, só que aí eu vou deixar um pouco menor, pegando só aqui mesmo na lateral do busto. O meu está dando 38 centímetros, 2 centímetros a menos que o decote. A distância, o Wilson Boyce está aparecendo ali atrás. A distância do meio do busto até a cintura. Minha cintura está dando aqui, ó, bem onde está essa blusa. Um pouquinho mais pra baixo que a blusa, na verdade. A minha deu 15 centímetros de distância. A circunferência total da cintura. Agora sim vai ser a medida total. Esse vestido vai ser frente única só até a cintura. A partir da cintura, ele vai ser inteiro. A cintura minha está dando 65 centímetros de circunferência. A distância da cintura até o quadril. Então vamos vir aqui e até o meio do popô, que é aqui, ó. O meu está dando 25 centímetros de distância. A circunferência total do quadril, no mesmo lugar onde eu medi agora a distância, vai ser a circunferência total. E o meu está dando 97 centímetros de circunferência. O comprimento do vestido vai ser só até o quadril. Depois eu vou fazer um babado pra ele ficar mais comprido. O babado, você tem que ver que tamanho que você quer que fique o seu vestido. Como o vestido vai acabar aqui no quadril, tem que ser um babado um pouco grande. Porque senão, perigoso aparecer o popô. Então o meu eu vou medir aqui, ó. A partir da linha do quadril, o comprimento que eu quero, aonde fique o vestido. Eu vou deixar o meu com 22 centímetros. Vai dar aqui, ó, na altura da coxa. A largura do babado e as alças, eu mostro pra vocês na hora que eu estiver cortando. Então, bora cortar. Já dobrei meu tecido aqui, primeira largura. Essa largura aqui tem que caber o vestido. A minha maior medida foi a do quadril, então aqui tem que ser maior que o quadril. Depois dobrei a parte de cima. Dobrei 20 centímetros aqui pra poder fazer o forro. 21 centímetros, na verdade, porque eu vou ter que fazer uma barrinha depois, que vocês sabem que esse tecido desfia muito. Então vamos primeiro marcar as medidas de distância. A distância do decote até a linha do busto de 8 centímetros. Vou fazer um risquinho aqui. Da linha do busto até a cintura, 15 centímetros. Mais um risquinho. E da cintura ao quadril, 25 centímetros de distância, mais um risquinho. Ah, eu não dobrei o tecido enviesado, porque a gente já sabe, né? Pouco tecido tem que fazer um milagre. E eu já fiz um vestido assim, sem dobrar, e deu certo. Ele ficou caidinho aqui na frente. Então vai dar certo isso também. Em nome de Jesus. Agora vamos marcar as larguras. A largura do decote tinha dado 40 centímetros. Vamos começar da largura do decote. Tinha dado 40 centímetros. Temos que dividir por dois, porque o tecido está dobrado ao meio. Então vai ficar 20 centímetros. Mas temos também a margem de costura. Então eu vou deixar com 23 centímetros aqui. Por que 3 centímetros de margem de costura? Porque a gente vai fazer aquele esqueminha lá de dobrar o tecido duas vezes pra dar o acabamento e ele não desfiar. Então marquei aqui na largura do decote 23 centímetros. Aí agora a gente vai ver aqui o risquinho que eu tinha feito na largura do busto. Então vou vir aqui na altura dele com a fita métrica. Por isso que a gente marca a distância. E o busto tinha dado 38 centímetros de largura. 38 dividido por 2 é igual a 19. Só que nós temos a margem de costura. Então vou marcar aqui na altura de 22 centímetros. Na cintura a gente mediu a circunferência total. Então nós temos que dividir por 4. Porque nós medimos frente e costas na circunferência total. Então 65 dividido por 4 é igual a 16,25. Temos que acrescentar aí os 3 centímetros de margem de costura. Então vai ficar com... Então vou marcar 19 aqui na linha da cintura. Daí já é com margem de costura também. E vamos para o último que é o quadril. O quadril tinha dado 97 também a circunferência total. Então 97 dividido por 4 é igual a 24,25. Vou deixar aqui então com 27, já com a margem de costura. Deu no talinho aqui do tecido. Agora é só ligar os pontos. Então o ponto daqui do decote ao busto, do busto à cintura e da cintura até o quadril. Como vocês viram, já cortei a parte da frente, né? Só cortei errente mesmo, porque a gente já fez com margem de costura. E agora vamos para as costas. Dobrei o tecido aqui de novo. Só que eu deixei ele um pouquinho mais largo aqui nessa dobra. Porque a gente vai ter que acrescentar mais uma margem de costura para as costas. Porque tem zíper. Aqui na parte de cima eu dobrei 12 centímetros. Pra gente fazer o forrinho da parte das costas. As costas vão ser um pouco peladas. Então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou pegar a parte da frente que eu acabei de descortar. E colocar assim, ó. Posicionar. A partir daqui. Vai ficar um pouquinho mais pra cima da linha da cintura. E eu vou vir cortando com margem de costura de 2 centímetros. E pronto! Agora está assim. Parte da frente, parte das costas já estão prontas. Agora eu preciso cortar alças e o babado. E agora é a hora do milagre. Porque esse tecido tem que dar. Esqueci de falar que na parte de baixo eu deixei 3 centímetros de margem de costura também. Nesse daqui. Aí como esse daqui foi o molde deste. Esse aqui eu não deixei margem de costura na parte de baixo. Porque já tem aqui. E aqui temos o milagre concluído. Aqui duas alças com 70 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Outras duas que ficaram com 1 metro de comprimento e 5 centímetros de largura. Essas duas menores são pra parte da frente. Porque a parte da frente ela é mais comprida. O decote tem o decote. E essas duas maiores são para a parte das costas. Que vai ser um pouco nua nas costas. Aqui dois babados. E eles ficaram com 22 centímetros de comprimento por 1 metro e 20 de largura. E agora vamos para o forro. Posicionei o tecido aqui. A parte da frente vai ser muito fácil de cortar. Só dobrei o tecido ao meio. E agora coloquei a parte da frente em cima. E nós vamos cortar rente aqui. Mas quando chegar aqui na barra. Eu vou acrescentar 14 centímetros no forro. Então o forro vai ficar maior do que o vestido. Por quê? Porque vai ter o babado aqui. E aqui está na linha do quadril. Se eu não deixar esse forro comprido. Vai aparecer traseiro. Porque é bem transparente. Então por isso que o forro vai ser maior. Para quando eu colocar o babado aqui. Ainda cobrir. Ainda cobrir o popô. Então aumentei aqui. Aqui nas costas eu vou fazer diferente. Eu vou cortar a partir do forro. Para fazer um charmezinho aqui na parte de cima. Sabe? Para ficar uma transparência nas costas. Então eu vou cortar aqui rente. A partir da linha daqui do forro. E até a barra. Porque aqui também está dando 14 centímetros. Ou seja, o tecido também do forro foi no talo. Que vivemos perigosamente. E vamos começar a costurar pelas alças. Vocês já sabem o esquema. Essa alça eu deixei ela larga. Mas ela vai ficar fininha. Eu deixei ela larga assim. Para fazer o acabamento dobrando duas vezes. Então primeiro eu vou dobrar uma vez assim. Passar a costura aqui. De um centímetro. Um pouco menos que um centímetro. Para ela ficar bem fininha. Depois eu dobro duas vezes. E faço aquele acabamento. Para não desfiar. E ter o perigo de desmanchar a costura depois. Então bora lá. Vamos para os babados. Antes de franzir eu vou fazer aquelas barrinhas lá. Dobrando duas vezes. Na parte de cima. E na parte de baixo também. Para poder dar o acabamento. Prontinho. Eu fiz a barra só na parte de cima. Acho melhor fazer na parte de baixo depois. Agora nós vamos fazer as preguinhas aqui para franzir. Dessa vez eu não vou fazer igual aquele jeito que eu sempre faço. Que é passando a costura aqui na parte de cima para ele franzir. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer umas pregas mesmo. Assim ó. E para isso eu irei usar o garfo. Isso mesmo. Vou mostrar para vocês na máquina. Como fazer as pregas com o garfo. Bom gente. Acabou que não deu para fazer daquele jeito. Vai ser com o garfo. Mas eu não vou poder fazer muito perto uma prega da outra. Se você quiser fazer uma prega bem próxima a outra. Você deixa esse babado mais largo. Eu vou ter que fazê-las bem distantes. Porque o tecido não vai dar. Se eu fizer muitos babados. Vai faltar tecido na largura. Então eu vou fazer ele menor. E mais espaçado. Então é a mesma coisa. Só que daí eu vou deixar um espaço maior. Vou mostrar para vocês. Só então vir aqui. E daí eu vou colocar no meio de dois dentes. Porque a prega vai ser menor. Não vai ser mais grandona. Igual eu tinha feito. Então é só rodar assim. Arrumar ela. E fazer a preguinha. É a mesma coisa. Só que daí eu estou deixando um espacinho aqui no meio. De mais ou menos um centímetro e meio. Mas aí vai depender da largura do seu babado. O meu eu fiz dessa largura. Porque o tecido acabou. E ficaram assim os dois babados. Da frente e das costas. Agora nós vamos para a parte do vestido. Irei fazer uma barrinha. Aquela mesma barrinha que eu fiz aqui no babado. Vou fazer na parte de baixo do vestido. Na parte da frente. E na parte de cima também. E nas costas a mesma coisa. Barrinha aqui na parte de baixo. E barrinha na parte de cima. Pronto. Fiz aqui a barrinha. Olha como ficou. Na parte de cima também fiz. E agora vamos colocar aqui o babado. Lado direito com o lado direito. Aqui já está do lado direito. Colocar assim. E passar uma costurinha aqui para unir. Pronto. Coloquei o babado aqui. Na parte da frente. E na parte das costas também. Olhem só. Ficou igual. Mesma coisa. E agora vamos pôr o forro aqui. Eu vou pôr ele desse jeito mesmo. Vou costurar junto com o tecido. Não é o jeito certíssimo de fazer. Mas é o que temos para hoje. Esse tecido aqui também não era esse que era para eu usar. Mas eu não tenho outro. Então eu vou ajeitar ele aqui. Bem belo. Prender com os alfinetes nas laterais. Coloquei então os alfinetes aqui nas laterais. Agora é só passar a costura. Ai lembrando também que está lado direito com o lado direito. E que eu fiz a barrinha aqui na parte de baixo do forro também. Na parte de cima eu não fiz. Porque aqui está a orelha do tecido. E esse tecido aqui. A parte da orelha não desfia. Então eu decidi não fazer para não aparecer aqui do lado que é transparente também. Então agora é só passar a costura nas laterais. E fazer a mesma coisa na parte das costas. E as costas ficou assim. Agora a gente vai pôr a alça aqui das costas. Então eu vou virar desse jeito. Para o lado direito. E dobrar assim aqui na parte de cima. Que ficou transparente. E eu vou pôr a alça só de um lado. Porque o outro lado eu vou pôr o zíper. Então para não atrapalhar depois na hora de pôr o zíper. Eu vou pôr só de um lado. Por alça eu vou fazer assim ó. Dobrar a pontinha aqui para o desfiado ficar para dentro. E colocar a alça desse jeito. A ponta desfiada vai ficar aqui no canto. E a parte comprida fica aqui por dentro. Para quando a gente desvirar ficar do lado certo. Então só de um lado. E agora vamos colocar na parte da frente. Que vai ser dos dois lados daí. Aqui do outro lado. Que eu não vou pôr a alça. Mas eu vou fazer o acabamento mesmo assim. Então eu vou dobrar. Desse jeito aqui. Só que sem a alça. Então a frente ficou assim. Já está do lado avesso. Quer dizer, já está do lado direito. E a gente vai pôr a alça assim. Da mesma forma. Vou pegar a alça menor. Lembram que a alça da frente eu fiz menor. Vou colocar assim. A pontinha desfiada vai ficar para cá. Vou prender aqui. Para não ter perigo de escapar. Vou dobrar aqui para dar o acabamento também. Vamos colocar o zíper agora. Agora esse zíper aqui é invisível. Um zíper de 15 ou 10 centímetros dá. Vou abrir o zíper. E colocar essa parte aqui, ó. Que tem esse negocinho aqui. Que é o lado direito do zíper. Com o lado direito do tecido. E daí eu vou pegar esse lado aqui, ó. Que é o lado. Pegar o lado esquerdo e colocar aqui na parte das costas. Como vocês sabem, eu sempre esqueço que aqui do lado fecha depois para poder fazer acabamento. E eu já fiz de novo. Então eu vou só dobrar aqui a pontinha. Para dobrar a ponta do zíper e ir prendendo aqui com o alfinete. Vou passar uma costura aqui bem rente aos dentes do zíper. E precisa trocar o calcador da máquina para poder colocar o zíper. Então eu vou colocar esse calcador aqui, que é um calcador de pôr zíper. Coloquei o zíper do outro lado aqui, ó. Do mesmo jeito. Lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Já aproveitei e coloquei os alfinetes aqui na outra lateral também. Que não estava fechada ainda. Então eu vou mostrar aqui, ó, direitinho para vocês conseguirem entender. Ó, aqui está o lado que eu coloquei o zíper, que eu mostrei para vocês. E aqui o outro lado. É do mesmo jeito, é só você colocar direito com direito. E daí coloquei alfinetes aqui, ó, depois que acabou o zíper. Até a barra da saia também, para poder fechar o restante que fica aberto. Então quando acabar a costura do zíper aqui, você vai pegar e continuar outra costura para fechar o restante da saia até a barra. Agora é só passar a costura nas duas laterais e terminar de pôr o zíper. Fechei nas duas laterais. Está quase, quase pronto. Só falta pôr a alça daquele lado que eu não tinha colocado ainda. E fazer a barrinha. Olhem só como ficou aqui na lateral. Belo. O zíper super mega blaster invisível. Não dá nem para ver aqui, ó. Só dá para ver a pontinha. O zíper ficou assim. Então eu achei que ia ficar ruim esse zíper branco, mas não deu nada não, que não dá nem para ver ele. Então agora vamos pôr a alça, que eu não tinha colocado que é do lado do zíper. Eu dobrei a pontinha dela para dentro, que estava desfiada, para poder pôr aqui e não ficar desfiando. Eu vou prender, ó, aqui nesse pedacinho da costura do zíper. Então não vai aparecer a costura do outro lado, está vendo? Aqui está o zíper e aqui a barrinha do zíper. Foi nessa barrinha que eu prendi a alça, que daí não vai ficar aparecendo a costura aqui na lateral. Vai ficar tipo embutido. E vamos fazer a barra também, que vocês já sabem como é que é. Só dobrar duas vezes. Para fazer a barra tem que virar do avesso, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só dobrar assim, uma vez, duas vezes e passar a costurinha. E prontinho! Olhem só que belo que ficou. Estou apaixonada. Essa cor é perfeita. A barrinha ficou desse jeito, bem acabadinha. Não está desfiando. E a alça do lado do zíper ficou assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Maravilhosa! Agora vamos ver como ele vai ficar no corpo. E é isso, pessoal. E aí, gostaram do nosso dress? Se você gostou, deixa o meu like. Se inscreve no canal, que eu já pedi no início do vídeo. Mas eu estou pedindo de novo para reforçar. Me segue no Instagram. E no último vídeo eu esqueci de... Amado, está parecendo de cueca aí. Nudes no meu vídeo. Eu vou postar assim mesmo, tá, amado? E o emoji secreto de hoje serão dois corações. Um amarelo e um rosa. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixem esses dois corações aí embaixo. Que eu estou de olho em quem assiste o vídeo até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!